Música Tem sempre que falar de organização, a gente trabalha com uma demanda que aparece dentro de uma situação de responsabilidade. Então, eu não vou atender uma criança, enfim, séria, se eu não tenho condição de fazer um trabalho com o braile, com ela. Mas eu vou atrás, eu não vou atrás, como é que a gente vai se organizar dentro dessa necessidade colocada? É uma questão que surge um pouco casa a casa, porque a escola também é pequena ainda. Mas a demanda é bastante grande, bastante grande. Uma situação que a gente não consegue atender, porque senão a gente não dá conta, não é responsável. E aí a questão da adaptação curricular surge também. Então, como é que a gente sai da ideia de adaptar um currículo para a gente repensar essa ideia de currículo? Se a gente vai partir dessa empresa de interesse, a gente está pensando no interesse de todos, inclusive das crianças que têm alguma deficiência. E essa escola democrática, quando ela foi inaugurada, será que nesse período, ela tinha já a inserção dessa criança nessa escola? De outras escolas? Não foi inaugurada nada, não sei. Ah, não sei. Lá, nessa experiência, não sei. Mas, enfim, eu acredito que tem bastante demanda na maioria delas. E aí, cada uma vai lidar com essa configuração de acordo com o que a equipe achar melhor. Eu acho que sempre, na escola, elas têm que se interagir com o que a gente está fazendo. Por exemplo, não é colocar uma criança deficiente numa sala de aula, que a gente não tem contato com, não sabe como lidar com aquela criança. É, mas a gente não sabe lidar com nenhum plano. É, é. São várias, várias necessidades. Eu acho que a gente tem que dar qualidade nos locais de atendimento, né, serve para aquelas pessoas. E nessa educação, fazer trabalho junto com as outras crianças, para a gente conhecer, elaborar novos projetos educativos. E é que, quando você parte do pressuposto de que todos têm necessidades e todos têm dificuldades, você vai fazer, você vai seguir a mesma ideia de trabalho com todo mundo. Uns vão ter umas dificuldades tais, outros vão ter dificuldades outras, e aí você vai trabalhar a partir desse universo de crianças que, ou de adultos, enfim, de adolescentes que estão na escola. Pessoal, eu tenho mais duas pessoas aqui inscritas que antes da pergunta, e aí em seguida eu vou encerrar, tudo bem? Mas alguém que eu ia fazer? Porque aí, senão, a gente vai estourar nosso tempo. Júlia? Eu gostei muito, aprendi bastante também, e eu fiquei bastante, me enviaram muitas perguntas. Hoje de manhã, eu estava num seminário que está acontecendo na Faculdade de Educação da LASP, sobre educação de jovens e adultos no estado de São Paulo, e aí abati um pouco dos compartilhamentos que eu lavo de manhã. Eu fiquei pensando que a educação democrática faz muito sentido quando se fala de jovens e adultos, e esses contextos de vida são diversos. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre, se você não puder, partilhar um pouco de experiências relacionadas à educação de jovens e adultos. Na Politéia, ela não é ciliada, mas é o ensino fundamental 1 e 2. E aí, a minha outra pergunta, na verdade, é um pouco discutir a universalização de espaços como esses. Como é que você pode pensar uma rede pública de ensino democrático, por exemplo? Aí a Ana vai contar. E as tentativas, né, Ana? As tentativas de rede, de negociações e tudo mais. Eu não tenho experiência com comunicação de jovens e adultos, o que eu posso dizer é visitem o CIEJA no Campo Limpo. A EDA é muito aberta, o espaço é super aberto lá. E ela tem histórias incríveis. Tem o livro O Perão Tem Três Escolas, que tem um capítulo sobre o CIEJA, também, além de um capítulo comum entre a ideia de Amorim e Politéia. Mas não vou me descar, que eu ia falar mais sobre a educação de jovens e adultos, principalmente na CIEJA. Posso aprender aqui. Mas isso que você falou da universalização, acho que dentro dessa ideia das diretrizes, o que abre como possibilidade é que existam, é que exista de fato uma coisa que já está preconizada na NDP de 2016, que é as escolas têm autonomia para fazer os seus projetos pedagógicos. Mas pode ser um projeto dentro dos princípios da educação democrática, mas pode ser um projeto dentro de outros princípios, pode ser um projeto, enfim, a gente conseguir garantir, sair dessas amarras, dessa naturalização de um funcionamento escolar, que não é natural, que é uma construção, e que a gente tem a possibilidade de construir de uma maneira diferente. Acho que isso é bastante importante. E aí, de fato, a escola pública ser deste público que está nesta escola. Então, o que este público quer? E não só uma relação mesmo de comunidade, que essa comunidade dessa escola pública quer tal projeto. Então, não é porque eu moro aqui do lado, é porque eu quero esse projeto. É esse projeto que vai ao encontro dos meus princípios, dos meus valores. Ou não, é outra escola. É a escola que forma para o particular. Ah, eu quero uma escola para o meu filho que forma para o particular. Eu quero uma escola para o meu filho que forma para a cidadania, então eu vou procurar de uma outra maneira. Eu quero uma escola que tenha uma formação espiritualizada, dentro do que eu acredito. Então, eu vou procurar uma escola dentro dessa linha. Então, eu acho que ter essa possibilidade de autonomia dos projetos acontecerem é um passo importante para que você tenha uma diversidade cada vez maior de projetos. Oi, eu tenho bastante interesse pela questão de gênero, e a gente sabe que a escola é um espaço naturalmente machista e homofóbico. Eu queria saber, na experiência de vocês, como que é que eu fico pensando que a escola é também um espaço machista, porque ela reproduz como um microcosmo da sociedade. Então, quando você faz uma escola democrática, que você não separa as crianças para o sexo na aula de educação física, que você não separa brincadeiras para meninas e para meninas, se isso torna o espaço espontaneamente, menos machista, ou se vocês têm qualquer experiência de vocês? Eu não sei se espontaneamente. Acho que é sempre algo que se pensa sobre, e se organiza para ser um espaço menos machista, menos homofóbico, e que vai dialogar com esses pré-conceitos que vêm e que estão nesse sistema que a gente vive, e que as crianças trazem, as famílias trazem, enfim, você tem uma diversidade aí de bagagens também que vão trazer esses conflitos à tona. E aí, esses conflitos aparecendo, é uma forma de você trabalhar, uma outra forma de você trabalhar é vamos falar sobre esses assuntos, vamos falar em forma de grupos de estudos, então, tem um... atualmente, hoje, tem uma menina que começou uma pesquisa sobre o rap. do rap, ela foi para um caminho que aí, não, eu quero estudar, de fato, o racismo no Brasil. Como? De onde surge? Por quê? Então, isso dentro de uma ideia de pesquisa individual, mas aí você tem outras possibilidades de trabalhar isso dentro de outras temáticas. Tem uma pessoa na Politéia que está fazendo uma pesquisa sobre o gênero na Politéia, porque ela justamente quer saber se dentro de um espaço de educação democrática as questões de gênero se repetem, são outras, depois a gente pode seguir em contato e ela, acho que é o mestrado dela, quem está fazendo isso. A gente busca uma relação que não vá para o galer. E aí Tchau, tchau Tchau, tchau